A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando nos conhecemos, há cerca de 10 anos atrás, estava longe de imaginar que um dia serias a minha esposa. A CIDADE NO BRASIL Mas é melhor não contar. Hoje é um dia abençoado. Abençoado porque Deus colocou-te no meu caminho e colocou uma mulher com um emigrante. Minha amiga, minha namorada, meu amor, meu ombro, minha almofada e a partir de hoje, minha esposa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para quem é? Este é o teu ramo. É? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL